Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal começando mais um vídeo de resenha e hoje quero compartilhar com vocês a compra desse colchão esse colchão é o tamanho queen size da marca Castor, é de molas pocket, são molas ensacadas individualmente e o modelo dele é o star híbrido, tá? Então é o Castor Silver Star Híbrido. Eu vou explicar bem direitinho aí quando eu virar a câmera pra mostrar pra vocês, mas agora eu vou deixar passando aí do ladinho o valor que eu paguei e o frete, tá? O valor foi de R$ 1.985 e o frete foi R$ 7,31. Eu comprei esse colchão no app da Americanas, mas era vendido e entregue pelas lojas Colombo, tá bom, pessoal? Eu aproveitei aí uma super promoção desse colchão, que agora ele já está um pouco mais caro, mas eu deixo aí passando do lado pra vocês o valor que está agora e aqui no box de informações vou deixar o link, tá bom? É um colchão maravilhoso, já tenho propriedade pra vir aqui falar pra vocês, porque já tem um mês que eu estou utilizando, tá bom? Ele é um colchão bem firme, as medidas dele são R$ 1,98 aqui, né, no comprimento, R$ 1,58 na largura e ele tem 32 centímetros de altura. Como vocês conseguem perceber aí, quem já me acompanha pela cabeceira ali atrás, dá pra ver que ele ficou bem mais alto. Mas eu estou já com a base baú box aqui embaixo, né, a base baú, que eu até comentei aí em vídeos anteriores que eu queria muito, e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês então aí bem detalhadamente a base baú, tá bom? Mas esse vídeo de hoje é pra falar do colchão, então eu vou virar aqui a minha câmera e vou mostrar ele bem de pertinho pra vocês, vou estar falando aí as características e especificações do produto. Eu super recomendo, mas tenho que falar pra vocês que ele é um colchão bem firme, então pra quem gosta de colchão macio, não é o caso, tá? Ele é um colchão aí produzido para pessoas com problemas, né, na coluna, problemas na lombar, que é o caso do meu marido, então a nossa compra foi direcionada pra esse aspecto, tá bom? Mas eu deixo aí no box de informações explicando tudo direitinho pra vocês e agora então fiquem aí com a resenha desse produtinho, tá bom pessoal? Se você gosta desse tipo de vídeo já deixa aquele like, se ainda não é inscrito se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho das notificações notificações pra não perder novos conteúdos, tá bom? Vamos lá conferir então? Então pessoal, quero mostrar aqui pra vocês como que chegou o nosso colchão, tá? Ele veio embalado nesse plástico que vocês estão vendo, né, da própria marca, ele é um plástico bem grosso, tá? Ele é um material bem resistente, mas ele não veio em caixa ou outra embalagem do tipo, tá? Apenas nesse plástico aí que vocês estão vendo. Ele é bem pesadinho, tá? Então pessoal, conforme prometi, que ia mostrar aqui o colchão bem de pertinho, tá? É só o colchão, essa parte de baixo é o baú que eu falei pra vocês, que nos próximos vídeos estarei mostrando aí, tá? Então o que eu vou compartilhar com vocês hoje é só o colchão, tá? É a resenha do colchão, vou mostrar aqui bem de pertinho os detalhes, tá? Ele é bem marcado aqui nessas costuras, tá? Vou mostrar aqui de lado pra vocês verem que ele fica aqui bem marcadinho mesmo, tá? Eu não me incomodo quanto a isso, tá? Porque eu coloco aí o lençol e o edredom, então a cama fica lisinha igual, mas se você tem problema aí quanto a isso, só com o lençol ele fica bem aparente, essas marquinhas aqui, tá? Então, como eu falei pra vocês, é o colchão da Castor, é um modelo Silver Star híbrido e as medidas dele aqui é de 1,58, né? Por 1,98 aqui no comprimento dele, tá? Vou afastar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Então, 1,58 aqui na largura por 1,98 no comprimento, né? Então, a Castor criou esse colchão com estruturas em molas pocket, que são molas ensacadas individualmente, tá? Por isso aí que não tem atrito entre uma e outra, né? Elas são ensacadas individuais, por isso dele ser assim tão firme e uma mola não atrapalhar na outra, né? Então, além disso, ele é perfeito pra casais com biotipos diferenciados, além disso, possui uma camada extra de espuma com duas densidades, 24 e 28, pra proporcionar ainda mais aconchego. O tecido superior, né? É malha e a faixa lateral é em tecido camurcim suede, que é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho. É um camurcim suede, então. O acabamento, pessoal, desse colchão é simplesmente maravilhoso, tá? Um ótimo produto com toda certeza do mundo. Fiz uma boa compra e posso recomendar pra vocês esse produto sem sombra de dúvidas. Ainda faz pouco tempo que eu estou utilizando aí, menos de 10 dias, como eu falei pra vocês, mas eu acho que já tenho propriedade pra falar pra vocês que foi, sim, uma excelente de compra. Aqui em cima, que é essa camada extra aqui, né? De espuma. Ele tem essa telinha aqui, tá? E as costuras aqui, ó, bem reforçada. Então, pessoal, além disso, né? Ele possui aí, então, essa redinha aí que eu falei, que é um tecido 3D, que facilita aí a ventilação e controla a umidade e calor, evitando ácaros, fungos e odores, né? Produzido com excelência pra oferecer aí ótima noite de sono, né? Vou ler as características agora pra vocês. Então, o modelo desse colchão é o Silver Star Hair, o modelo do colchão queen size, né? O tamanho de 1,58. O tipo de colchão é molas pocket, como eu expliquei pra vocês, né? São ensacadas individualmente as molas desse colchão. O enchimento interno é de lâmina densidade 28 e a inferior de densidade 20. O revestimento é o tecido suede e malha, o acabamento de brum, a camada extra de espuma densidade 24 na parte macia e densidade 28 no enchimento. Os não têm respiros laterais, mas possuem a malha 3D, que facilita a ventilação. O tampo é em malha e o tecido camurcinho suede, como também expliquei aí pra vocês. Na parte inferior, é cetim e o número de molas é 220 metros quadrados. Peso suportado por pessoa, né? Por lado. Tirei ele aqui pra mostrar pra vocês, tá? Sem a cabeceira, bem certinho aqui na altura. A parte de baixo, como eu falei pra vocês, é o baú que eu comprei, que eu vou mostrar aí no próximo vídeo. O colchão, então, é até aqui, tá? Vou afastar aqui pra mostrar direitinho, ó. 32 centímetros, então, essa altura. É esse aqui na cor bege. E eu estou simplesmente apaixonada por mais essa conquista. Só gratidão a Deus, porque fazia algum tempo já que planejávamos aí de trocar de colchão, né? E Deus aí nos proporcionou mais essa conquista. E eu quis compartilhar com vocês, porque, com certeza, foi uma comprinha aí bem sucedida. Uma compra aí que valeu a pena e eu quis trazer pra vocês, tá? E eu quis trazer pra vocês, tá? Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Um grande, carinhoso abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!